A temporada de verão nem bem começou e a viagem do motorista para o litoral norte já é marcada por congestionamento. No fim de semana, quem seguiu pela rodovia Oswaldo Cruz perdeu muito tempo num par e siga no trecho do registro. Veja. O verão nem chegou e o caminho que leva às praias já registra filas de carro. O problema, por enquanto, nem é a quantidade de motoristas que resolveu pegar a estrada e descer a serra para curtir os dias de sol. Quem passa pela rodovia Oswaldo Cruz, uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, precisa enfrentar os efeitos dessa obra. A construção de uma ponte na via e encarar um sistema de par e siga em pleno fim de semana. Haja paciência. Essa obra aí está um transtorno, né? Porque em vez dele rumar fora a temporada, chega agora a temporada no calor, todo mundo quer descer, subir e fica esse transtorno aí, né? Enquanto homens e máquinas estão de folga, a operação Pareciga continua na altura do quilômetro 13, próximo ao bairro do registro, para manter a organização do trânsito nos dois sentidos da rodovia, mesmo aos fins de semana. Mas a medida tem gerado estresse e muita reclamação por aqui. É ruim que demora, né? Às vezes está com pressa, demora para essa coisa da travessia, né? É duro, né? Para a gente que trabalha, é ruim. Os trabalhos de construção da nova ponte começaram em junho desse ano e quase 3 milhões de reais devem ser investidos nas melhorias do local. Por enquanto, quem sofre mais é quem vem do litoral e segue sentido Taubaté e enfrenta maiores dificuldades. Mas com a chegada do verão nos próximos dias, a expectativa é que o trânsito passe para o sentido Ubatuba da rodovia. Na previsão do DR, isso não vai acontecer. A expectativa é que as obras sejam entregues ainda nesse ano. Mas enquanto as obras não terminam, os motoristas não têm outra escolha a não ser esperar, confiantes que o prazo vai ser cumprido e a ponte liberada já para esse verão. Tem que fazer, né? Então, que seja feito logo, que fique muito bom. E assim a gente termina o Bande Cidade. Vem aí Tony Blade com o Vale Urgente. Uma ótima tarde para você. Tchau.